Olá Psyk, no vídeo passado o nosso objetivo era entrar nessa caverna, porém estava um pouquinho difícil pra mim, então o que eu tive que fazer? Tive que evoluir esse carinha aqui, ele não aprendeu muito Smooth, na verdade ele está basicamente com a mesma coisa, ele só evoluiu mesmo, agora para chegar na terceira evolução dele que vai ser um pouquinho difícil. Mas enfim, talvez a gente consiga. Há boatas de que aqui nessa caverna tem vários pokémons que são interessantes, como por exemplo Torsk, Piplup, etc. Bom, foram apenas boatos, eu andei por aqui, upei por aqui e realmente não encontrei nenhum deles, então a chance deles aparecerem deve ser muito baixa ou então alguém me trollou. Enfim, se aparecer eu mostro pra vocês, mas por enquanto eu vou mostrar pra vocês aonde é que fica a passagem, a saída dessa caverna, que na verdade é nada menos que você pegar o caminho bem linear, só você ficar descendo, 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 e nessa caverna eu posso não ter encontrado Torsk, esses iniciais, etc. Mas eu encontrei algo interessante, eu vou mostrar pra vocês bem lá na box. Aqui basta você descer, esse carinha aqui, você interagir com ele, ele vai te dar um ovo pokémon. Um spoilerzinho, aí vem aquele pokémon rosa, acho que é Cleffa o nome, não me lembro. Vou lá na box e vou dar uma olhada. Aqui esse carinha, ele quer te dar um TM também, aliás, ele quer te ensinar um move, que no caso é o Seismic Toss. Aqui dá pra me aprender, mas eu tenho que tirar um dos meus moves preciosos, então infelizmente não vou conseguir aprender. E aqui você já pode ver ali o Suicune. Eu já encontrei o Raikou quando eu fui numa caverna que era muito mal iluminada, mas agora pra encontrar ele vai ser bem difícil. Mas, talvez eu consiga mostrar pra vocês ainda nesse episódio. Mas eu vou precisar do Surf, que eu quero chegar lá e quero conseguir capturá-lo. Então essa partezinha aqui, como eu disse pra vocês, é mostrar os dois pokémons que eu peguei na box. O primeiro é esse pokémonzinho aqui, foi ele quem chocou do ovo. Pode até ver ali embaixo que tá escrito... Watch it. Acho que é chocado, alguma coisa assim, não sei. E tá aqui o outro pokémon que eu cortei na caverna, esse é um Kreg. Botei o nome dele de Kreg. Ele veio o Bold, que é uma net que eu não acho que seja tão boa pra ele. Mas o importante é que ele veio o Shiny, da hora. Quanto aqui, se sabe, ginásio, lutador pra caraca, eu acho. Esse carinha aqui, não é ninguém menos que o próprio Wally. E se você interagir com ele, olha só, vai mostrar que é realmente Wally. E aí começa a nossa batalha. Magneton, Magneton. Vamos dar uma modificada nesse moveset, Magneton. E aqui vamos ver como é que a gente vai fazer pra vencer essa batalha. Eu acho que só o Surf vai ser o suficiente pra conseguir vencer os dois. Na verdade, os três. Os quatro. Eu acho que ele tem... Não, são três. Três pokémonzinhos. E foi. Perfeito. Conseguimos vencer. Leva 33. E ele deu muito dinheiro. Eu, ah, tchuk. E aí entra no ginásio. Se você parar pra ver, o ginásio é bem uma academia. Então será que o Wally estava malhando? Mas ele é tão magrinho. Não importa. Se você é magro e entrar numa academia, isso significa que você quer ficar malomba. Quer ficar blindão. Então o Wally fez certo. Será que eu vou encontrar o Wally aqui dentro? Velho, não era pra me estar com o Magneton aqui. Era pra me estar com o Firu. Vai lá, Firu. Eu acho que você... Eita, moleque. Um hit só. Que isso, garotão. E aqui, ó. Tá dando mó bom, ô Firu. Tá na hora de você aprender um golpezinho novo aí também, cara. Se for voador, melhor ainda. Aprender um Grave Bird. Pô, ia ficar mó feliz. O level do outro ginásio, se eu não me engano, era 30. Já esse ginásio aqui, parece que também é 30. Então eu tenho alguma coisa muito errada. Talvez sejam só esses caras aqui que estejam no level 30. Mas e quanto ao líder? Pois é. Boa pergunta. E aqui? Eu tenho que colocar a pedra? Eita. Enfim, fiz uma burrada, mas... Enfim, enfim. É que eu tenho que botar a pedra aqui? Não. Então, pra que isso serve? Pra nada. É enfeite, mano. Caraca. Ah, esse aqui é o Wally. É ele mesmo, o nome dele. E o nosso Firu ainda não aprendeu nada. Nada, nada, nada. Mano, aprendi um Plunk, velho. Que é bem melhor do que esse P. Um Aerial Ace. Um, sei lá, velho. Eu devo ter algum TM aqui. Aparentemente só tem o Roost. E isso é bom. Serve pra caramba. Pelo menos pra recuperar. Agora pra parte ofensiva, aí lascou. Perfeito. Agora já venci todo. Já até me recuperei. Agora só falta o líder, que eu creio que ele deva estar no level, sei lá, 35, 38, por aí, cara. Olha lá, o cara deu um soco na pedra. A pedra caiu na água. Foi bem rápido, mas ele fez isso. Meditian, level 32. Eita, bodega. Você é louco. Porém que eu tô com medo de colocar ele, mano? Pode ser que ele perca. Mas, já que você tá aqui, só quebra. Ah, ele tá com água em mim. Hipnose? Hum, hum. Hum, não. E não tá pegando, mas eu acho que ele vai se recuperar, mano. Olha lá, sabia. Eu vou ficar nisso, mano. Vou ficar só no dig, só no dig mesmo. Será que Stank vai? Ai, droga. Agora ele quer fazer alguma coisa, ó. Sabia. Mas eu já acordei, rapaz. Aqui o bicho não dorme bem, pô. E é isso, ele me coloca pra dormir e depois ele quer ficar usando Close Combat. Então toma esse raio aí, vai. Não tirou muito. Morri. Ai, droga. Deixa eu aqui, tá contigo aquele petal dance maravilhoso. Que isso, garoto. Na moral. E, Furo, volta a você. Hariyama, tá. Aqui eu vou usar poção, mano. Tá maluco. Esse cara tá muito ladrãozinho. Nossa, me deu um crítico, velho. Tá, Rust então. Aí. Mano, esse bicho tira muito, cara. Não tem condições. O bicho tira muito mesmo. Vou usar um Poison Power aqui nele. Beleza, já é o suficiente. Ah lá, ele tira muito com o Scross Chop, velho. Muito. Ele tá muito roubado. E diminuiu o próprio ataque. Tá, então o petal dance vai tirar muito? Tirou. Beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Bota um Aquático aí. Não. Mas beleza, ó. Só mais um. E ganhamos. Isso, moleque. Na moral, o tia aqui não tava de brincadeira não, mano. Agora podemos usar o Surf. Double Kick. Valeu, mano. Caraca. Ah, e ele parou aqui na minha frente do nada. Tu quer, mano? Tá, queria desejar boa sorte. É um prazer te conhecer. Meu nome é Wally e ok. Beleza, então a partir desse momento, a gente já pode usar o Surf. Então, eu posso colocar o nosso Magneton ou o nosso Choquito aqui na frente. Podemos usar o Surf? Sim, podemos sim. E quanto a essa partezinha, já me disseram pra tomar cuidado. Porque essa partezinha, ela pode dar um bug. Então, eu recomendo que você salve seu jogo tanto no save state, quanto também pelo save do próprio jogo. E aqui, o que é que você tem pra mim? Secret Potion? Muito obrigado. Vou precisar de bastante fuel. Bastante mesmo. E quanto aqui, você pode ver que o jogo dá um leve bug quando você chega aqui. E aí, aparece alguém falando, mas não é ninguém. Mas aparece que é o Elzine. Agora, se eu vencer ele, será que acontece alguma coisa? Bom, acabei de vencer ele. Vamos dar uma olhada? É, o jogo, ele realmente dá um crash mil graus aqui. Então, não batalhe contra ele. E, perfeito. Voltando aqui à estaca que a gente tava. O nosso objetivo, agora, é voltar lá naquele farol e dar o remédio que pegamos ali pra aquela moça. No caso, a líder do ginásio. Agora, a grande pergunta. Será que tem como voltar usando o Surf? E esse bichinho aí, que apareceu agora, me lembrou que tem um bichinho ali pra pegar, mano. Vamos pegar rapidão. Que, no caso, eu acho que é exatamente nessa casinha aqui. Não, aqui a menininha, ela coloca o negócio dentro do teu card aqui. Que é aquele ícone daquele ovinho ali. Quase nem dá pra ver. Mas, ela coloca. É esse carinha aqui. Basta você interagir com ele que ele vai te dar esse pokémonzinho aqui, ó. Um Mantique. E ele veio com Big Mushroom. Muito bom. Native Mild. Que, aparentemente, ele tem o Special Attack bem mais alto que o ataque físico. Aqui, podemos ver que a SP defesa dele é muito mais alta. É bem predominante. E ele parece ser um pokémon incrível. Mas, nós já temos o nosso Aquático Mil Graus, Boladex. E, além de ser Aquático, ele também é Ground. A minha tipagem favorita. Velho, nadando aqui na água, eu acabei encontrando o Raikou acidentalmente. Será que dá pra interagir com ele? Deu. E ele fugiu. Beleza. Eu já encontrei ele em outro lugar. Então, pode ser que ele esteja lá. Ou, se ele não tiver, talvez eu tenha bugado o jogo. Ou será que ele fica em lugares randomizados? Eu realmente não sei. Agora mesmo que eu vou lá na caverna pra buscar ele. É, finalmente consegui encontrar a cidade, mano. Era bem mais fácil vir pela caverna. Mas, enfim. Pelo menos eu ganhei bastante experiência. Não ganhei nenhum move, mas ganhei bastante experiência. Isso me deixou contente. E agora, bora subir aquele farol tudo de novo. Pois é. Só que dessa vez, sem batalhas. Olá, minha senhorita. Você pegou a medicina pra curar o nosso carinha aqui? Sim, peguei. E agora sim, o bichinho tá 100%. Ele dá a luz ao farol. E bora vazar. Vamos diretamente pro ginásio dela. E uma coisa engraçada desse ginásio é que é assim que você entra. Olha quem é que tá te olhando. Dá pra passar por ela? Não, não dá. Tem que falar com ela. Agora é hora de te quebrar. É, só vem. Ih, ela foi embora. Será que ela perdeu pra líder, mano? Nem cheguei ali. Mas, suave. Ah, Pokémon Steel. Coringa, vai lá. É contigo, garotão. Só surf mil graus, moleque. Só surf mil graus. Coringa, agora? Esse ginásio é teu, Coringa. É seu. E o Coringa não tá no level tão alto. Ih, só tinha um cara ali. Eu acho que é porque os treinadores são basicamente os carinha que tava tudo lá no farol. Eu nem sei se eu peguei a insignia correta vencendo já o Chucky pra depois batalhar contra ela. E ela tá no level 35. Então eu suponho que eu fiz certo. Talvez. Não sei. De vez em quando eu cometo atos totalmente errado. Eita, budiega, maluco. Tem eu fico, ei, que maluco. Tá. Você, dá pra te ganhar, mano? Não. Morri. Não morri, não. Ih, moleque. Isso é louco. Vai dar, hein? Tá fluindo, tá fluindo. Eu precisaria me recuperar, mas eu tô bem ferradinho. Cara, eu vou usar isso aqui, velho. Meu Pokémon vai me odiar, mas recupera bastante. Diga então, desci, moleque. Toma. Vai tomar só um. Vai tomar só um. Morri. Morri. Ele usou dois Sword Dance, velho. Tá, ok. Deu bom. Deu bom. Deu bom, confia. Deu bom, moleque. Que isso. Enquanto aqui, Choquitinho, é contigo. Ferrou. Tá. Petal Dance, vai dar bom? Foi crítico. Não tirou quase nada. Mas, ok. Ah, só faltou um, velho. Só umzinho. Ah, é só uma. E deu crítico. Boa. Stelix, ok. Aqui eu acho que não vai dar bom. Mas, podemos tentar fazer alguma coisa. Ó. Tirou a metade. Beleza. Se for mais um. Droga. Sakura dele. Tá, agora foi. Boa, garotão. Boa, boa, boa. E ela deu muito dinheiro, cara. 24k é muita coisa. E a gente consegue é melhorar o badge. Além disso, também que conseguimos Iron Tail. Sim, é o Iron Tail. Quantas insígnias? Temos seis insígnias. Eu fiz certo. Tinha que vencer o Chucky pra depois vencer ela. E agora, pra onde que nós iremos ir, Muchacho? Pois é, cara. Eu acho que devemos ir lá naquela caverna que eu disse pra vocês no vídeo passado. Não sei. Vamos lá. Por aqui, por Icrutec City. A gente consegue chegar até este local. Aqui você decide se você quer entrar ou não. Eu quero entrar. Porque eu disse que eu encontrei o Raikou bem aqui. Agora, aonde? Essa é a pergunta. Eu fiquei correndo feito um lunático, com a luz apagada. E aí eu acabei encontrando um Raikou. Eu não tinha Strength. Então eu não movimentei nenhuma rocha. Ah lá, ele ali, ó. Sabia que eu tinha te encontrado. Eu não sou louco. Eu não sou louco. E se eu interagir com aquele Raikou? Será que vai dar bom? Será que vai fluir? Agora que temos Strength, eu acho que já é um meio caminho andado. Ó, como você pode ver, não tem muito lugar pra passar. Aqui é basicamente um labirinto. Mas o bom é que não vem batalha. Ah, só foi eu falar. Mas demoro pra aparecer. E aí, mocinha? Você vai me dar alguma coisa? Pera aí. O que você quer praticar? Batalha? Camerute! Que isso, moleque! E, consegui vencer com o Hickou. O que eu falar com você de novo? Proteína, ok. Os pokémons dela precisam se recuperar. Então a gente não pode batalhar contra ela novamente. Ah, eu acho que por enquanto não tem nada por ali. Eu acho. Eu posso vir aqui em off e depois explorar um pouquinho mais. Se bem que eu acho que é melhor vir pra cá com um Rock Smash. Enquanto aqui nessa partezinha, eu acho que ainda não dá pra gente entrar no ginásio. Ok, mas disso eu já esperava. Enquanto aos vasos, tem como eu pegar alguma coisa aqui? Nadinha. Nadinha. Eu acho que eu já peguei tudo. Só uma fominha agora de vaso. Tchau, a Belly aqui. Enquanto esse carinha aqui, se eu não me engano, ele tá te vendendo. O que você tá vendendo? Que eu não consegui ler. Reis de Candy Bar. Ok. Essa casinha aqui, idoso, me deu alguma coisa? Me deu nada? Provavelmente ele já me deu. E essa casinha aqui, quando você entra, você já escuta uma musiquinha bem suspeita. Ou seja, coisas estranhas podem acontecer aqui. O cara vende a cauda dos low poke. Além disso, ele vende tiny mushroom. Essa loja não vai durar pra sempre. Então, eu acho que é melhor comprar. Se aqui é pra modificar os attacks lá no Movil E-Liney, então eu acho que 20 é o suficiente. Porque, bora, eu tenho quantas? 7. Ok. 7 mais 10. Posição não vai ser interessante pra mim. Então, bora vazar daqui. Agora, eu não sei se a loja desse cara vai fechar mais pra frente ou não. Então, eu já comprei as paradas que eu preciso. Enquanto essa partezinha aqui, se eu não me engano, tinha um guarda bem aqui em cima. Ele não deixava você passar. Agora sim, temos passagem pra essa partezinha. Opa! Brandon, que é batalhar, né? Sabia. Mas, Tompe, digue em você. Eu não uso o golpe elétrico, meu consagrado. Não adianta. Toma. E agora eu não consegui ver quem que ele ia colocar. Então, ah tá, você. Beleza. Ah, esse punch não tirou tanto, mas você vai tomar um pique. Aí. Ele falou que eu tô usando macete. Mas, enfim. Tô não, cara. Tô não. Confia, Lec. Tem alguma coisa aqui, ó. Aí, ó. Tem mesmo que eu interajo aqui e nada acontece. Bom, bora lá. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho nos pokémons que tem na rota. Porque ainda tem espaço na equipe. E o que é que eu tô procurando? Pode ser que eu... Eita, boneca. Pods Scyther? E aí, psíquicos. Pods Scyther na equipe? Pods. Eu não usei, se eu não me engano. E temos um X-Scytherin. Vai dar bom? Vai rolar? Não sei. Ele vai morrer com hit, cara. Ó, troquei. Botei aqui, ó. Poison Power. Ok. Agora ele vai ter que tomar uns danozinhos bem aleatórios. Enquanto isso, eu tento ficar usando o Poison Power aleatoriamente. Até ele ficar mais ou menos com o HP na metade. Quando chegar na metade, aí sim, eu não vou desperdiçar Pokébola. Perfeito. Já chegou aí, ó. Suave. Tá ótimo pra mim. Então, vamos tentar Pokébola. Eita, boneca. Aí, ó. Vai fluir. Não tá fluindo, não. Fluiu, moleque. Que agora sim temos um X-Scytherin na equipe com o nome de Voice, meu consagrado. E ele tá envenenado. Eu estou envenenado. Ih, o bichinho morreu, mano. Caraca. Ah, não. O veneno zoou. A nature dele veio brave. Se bem que eu não sei se a velocidade dele é boa. Aliás, olhando assim, parece ser boa. Mas a speed dele veio é menos. Nossa, mano. Vai ser uma ótima hora pra aprender a jogar com esse carinha. Já vou dar uma modificada no move dele. E aí sim, vamos ver como é que vai ser.